E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando o motivo das mídias que você baixa No caso as suas fotos e vídeos que são baixadas dentro dos seus celulares Não está indo lá para a galeria do seu dispositivo É apenas uma configuração que foi desligada dentro do seu WhatsApp E é fácil de você ligar Então se liga no vídeo até o final Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou vir até o WhatsApp no meu dispositivo Logo após isso vou vir até essas três pontinhos que tem aqui Aperto em configurações E dentro de configurações vou procurar pela função que vai ter aqui dentro de conversas Aperto em conversas E vai ter a configuração de visibilidade de mídia Mostrar arquivos de mídias recém baixados na galeria do seu celular Como vocês estão observando está desligado Então todos os arquivos que eu baixo aqui para visualizar no meu WhatsApp Não estarão sendo enviados para a galeria Então como é que eu faço para resolver esse problema e estar enviando para a galeria Aperto aqui e quando ficar verde já vai estar voltando totalmente ao normal Então é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotecfone